Música Oi gente, tudo bem? Eu sou o Vizéle Coelho Eu sou o diretor Esse é o Atlético da Resort E estamos aqui na parte 2 Nossos vídeos de férias Agora para comer uma comida assim De beira praia, né diretor? É verdade A gente está na pessoa rua Estávamos na praia Estamos na rua aqui E viemos aqui no La Sirena Beach Bar É um restaurante meio barco Que tem vários drinks também Na Happy Alley Mas a gente quer comer mesmo Um prato típico da praia Que relembra um pouco E como a gente estava falando Às vezes é muito mais vantagem Você vir no restaurante Do que comer no crotch Na praia Pela questão do preço, né diretor? Verdade Às vezes na praia O peixe está muito, muito caro Sendo assim para reduzir os reais Então a gente resolveu vir aqui Conhecer esse restaurante também E curtir esse fresquinho Essa marizinha gostosa Então bora conhecer aqui o cardápio Simbora Bora lá E como é férias, né? A gente está aqui em três Dá um oizinho para a câmera E eu estou dando uma olhada aqui no cardápio Eles têm várias coisas Não são peixes, né? É uma casa que gosta muito de coisas na brasa Então tem que trocar na brasa Picanha, carne É um espaço bem legal Bem aconchegante Então vamos dar uma olhadinha aqui no cardápio E ver o que a gente vai pedir E ver o que a gente vai pedir E ver o que a gente vai pedir Pedimos aqui dois pratos Que eu achei bem servido, né? Esse prato aqui Achei, mas já cresceu aí Esse prato aqui é para uma pessoa Mas vem um peixão aqui grelhado Com molho de camarão Uma salada Uma salada meio praiana E um arroz com brócolis Uma porçãozinha A porçãozinha de arroz Está ok para uma pessoa Mas assim, da porção do que tem aqui no prato Eu achei que foi a que veio menorzinha Esse prato está saindo por R$64,90 E pedimos também um segundo prato Que é o frango assado Esse frango assado aqui Sai com R$44,00 E ele vem acompanhado de farofa e vinagrete Para dar uma incrementada Pedimos também uma porção de batata frita Eu acho que essa porção saiu por R$22,00 Você acha que essa comida aqui vai dar para três pessoas? Dá, dá para quatro Dá, mãe? Então, bora lá, né? Vamos começar a provar Para ver se essa comida aqui é boa Porque o restaurante é bem bonito Bem aconchegante Vamos ver se ele tem um bom tempero Começar aqui com esse peixe com camarão Que é logo o principal, né? Achei que está faltando um pouquinho de tempero nesse peixe Aquele tempero de coentro Um pouquinho mais de sal O arrozinho está gostoso A salada é uma boa salada também Está bem temperadinha Tem um molhinho bem gostoso Eu só achei realmente do peixe com camarão Que estou faltando aquele punch a mais Prova aí, diretor Para ver o que você acha O peixe Falta uma pegada mais pregística, né? Aquele tempero, sabe? De peixe, bem saudadinho É gostoso Uma coisa a gente tem que falar Não tem gosto de peixe, né? Não tem cheiro de peixe, né? Aquele peixe com cheiro de peixe Com gosto de peixe Está gostoso Só faltou um temperinho a mais Eu acho É o que você achou, mãe? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Então os três aqui da mesa Concordam que está faltando um tempero Daquele tempero de praia mesmo Mas está ok O peixe está muito gostoso Mas tem essa puxada para o tomate, né? O molho É, tem muito tomate Mas eu acho que o tomate Na verdade é do molho de camarão E por cima vem o molho de camarão Com bastante tomate Só que eu achei Que faltou esse tempero a mais Está gostoso Mas podia ter um pouquinho Mais de tempero Para ficar perfeito, né? Para combinar com o ambiente Praieiro Mas aí, diretor Você acha que frango e praia combina? Acho que não Então por que você pediu frango? Porque esse frango foi você que pediu Bem baratinho Estava com 44 reais, então Estava uma opção barata Para dividir, né? Isso aí Para dividir para quatro pessoas Estava uma opção mais barata Para quem vier com a família É uma opção legal Para poder provar Então, bora passar para o frango Qual a sua parte favorita do frango, diretor? Poxa Poxa Então vou deixar uma roxinha aqui para você Eu gosto muito do peito, né? Eu prefiro essa parte aqui, ó Peito Ou então da asinha Já o frango está bem temperadinho Muito bom O frango Representa Muito gostoso É bem aquele frango assado Que a gente compra antes do Ingo, né? Aquele frango de padaria Muito gostoso A farofa está uma delícia O vinagrete também Excelente A batatinha Um pouquinho oleosa Aquela batatinha Que podia estar Melhor frita, né? Até porque ela é pedida à parte Mas o restante Está muito, muito bom Prova aí, diretor O frango está super saboroso Vinagrete também O vinagrete é mais tomatete, né? Mas tem cebola Tem cebola, mas também pequenininha Mas é um vinagrete mais tomate Com bastante azeite Até mais azeite que vinagre A farofa está bem gostosa E a batata? O que você achou? A batata eu não provei Não provou? Não Então toma aqui, prova aqui A palha está um pouco agriosa, né? Tá Ela está mesmo Está bem preparada Está gostoso Como eu falei Aqui é uma casa que foca muito em grelhada Então acho que os grelhados aqui São melhores do que o peixe Eu acho que se você for comer aqui uma picanha Talvez também vai te entregar um pouquinho mais de sabor Porque o frango Ele entregou esse sabor, né? Esse sabor de tempero, né, diretor? Verdade Aquele temperinho que eu queria no peixe Ele veio no frango Então é uma boa opção, gente Se vocês quiserem realmente comer com a família Essa opção é uma opção barata 44 dividido pra 4 pessoas Dá 11 reais E dá pra 4 pessoas Talvez não uma porção de farofa e vinagrete Mas se você pedir aí uma porçãozinha de arroz Uma porçãozinha de batata fita pra complementar Dá pra 4 pessoas comerem tranquilamente E vai rolar sobremesa nesse vídeo, diretor? Vai sim Vi aqui uma sobremesa interessante Cara de praia Quero ver se tá valendo a pena também Chegou aqui uma sobremesa que nem é minha Mas eu vou provar que eu sou dessas Essa sobremesa é da minha mãe Ela pediu aqui uma taça que vem com 3 bolas de sorvete Uma bola de baunilha Outra de chocolate E outra de queijo Sorvete bom, hein, mãe? Escolheu bem, hein? Deixa eu catar aqui o queijo Que eu não tô Só sentindo de baunilha Muito bom de baunilha E o de chocolate muito bom também Prova aí Olha eu falando pela provação Que sorvete é dela, né? Mas tudo bem E eu vou pegar uma colherada aqui pro diretor Muito bom, né? E sorvete Sorvete aprovado E agora vamos prezar a nossa sobremesa, né, diretor? Sim Porque a gente escolheu que essa aqui E agora minha mãe vai matar sozinha E essa aqui é a sobremesa que eu falei Que tem cara de praia, né? Abacaxi assado Com uma bola de sorvete de tapioca E que bola de sorvete, né, diretor? É, 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 é Muito grande Achei linda essa sobremesa E vem, eu acho que com uma calda quente Aqui Que eu não sei se é de chocolate Não sei o que que é Bora provar Vou começar com essa calda aqui Se não for boa Não, não joga por cima não Tá bem quente É chocolate meio amargo Ó, muito bom, hein? Que sorvete gostoso E esse abacaxi assado Também tá uma delícia Com essa caldinha Essa calda aqui Parece uma ganache de chocolate Bem consistente Mas, gente Esse sorvete Esse abacaxi Estão sensacionais Ficou muito bom, viu? Né? E com sorvete O que você achou desse sorvete de tapioca? Fantástico Muito, muito bom, gente Muito bem feito Esse sorvete daqui E tem cara de sorvete artesanal Não sei se é aqui da casa Mas não tem cara desse sorvete Com muito conservante, sabe? Tanto que eles derretem bem rápido E são muito gostosos Muito cremosos Qual a sobremesa que você gostou mais, diretor? Essa aqui com abacaxi Ou aquela sobremesa Com três bolas de sorvete Que a gente roubou da minha mãe Abacaxi Abacaxi, né? Tem bem realmente Cara de praia Super fresquinha Deliciosa Então a gente vai terminar De comer aqui essa sobremesa E vamos pedir a conta Pra mostrar pra vocês Quanto que deu tudo isso Que a gente comeu Lembrando que a gente Tá aqui em três pessoas E, gente Chegou aqui a nossa continha O total deu R$241,02 Que dividido pra três pessoas Vou deixar a matemática Aqui na tela pra vocês Gostamos bastante Do restaurante, né, diretor? Excelente, excelente Gostamos muito A comida tava gostosa Mesmo com aquilo que a gente pontuou Tava super legal Uma coisa que eu vou pontuar aqui Só no finalzinho mesmo É que eu achei o serviço Um pouquinho lento Porque tem pouco garçom Pra quantidade de mesas Que tem aqui Então algumas coisas Demoraram pra chegar Mas fora isso, gente Muito legal aqui O serviço do La Sirena Gostamos bastante E achamos que vale muito mais a pena Do que comer no quiosque, né, diretor? Comemos mais pratos Incluindo sobremesa Com o preço que você pagaria Em um prato Ali no quiosque Então, tá valendo a pena E se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve aqui embaixo E ative as notificações Pra vocês ficarem por dentro De todo o vídeo novo Que a gente gostar aqui E não perder nada Lembrando, gente Que tem vídeo novo toda semana, hein? Dois vídeos por semana Então ativa o sininho Pra você não perder Nenhuma notificação Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Eu vou indo nessa, pessoal Até a próxima E agora fiquem com a dona Regina E dando Seu tchau Tchau, tchau, pessoal Até a próxima